Hoje é um novo dia, um dia especial pra lembrar e poder te encontrar Os teus carinhos e teu sorriso são demais, muito mais que especiais em todo dia Em que a gente fazia o mundo no papel, um colorido lá no céu, hein mamãe Te amo, quero agradecer, você que me fez crescer, hein mamãe Te amo, você é a canção que toca o meu coração e mesmo que pra longe eu vá Teu amor vai me abraçar, hein mamãe Hoje é um novo dia, um dia especial pra lembrar e poder te encontrar Os teus carinhos e teu sorriso são demais, muito mais que especiais Lembro do dia em que a gente fazia o mundo no papel, um colorido lá no céu, hein mamãe Te amo, quero agradecer, você que me fez crescer, hein mamãe Te amo, você é a canção que toca o meu coração e mesmo que pra longe eu vá Teu amor vai me abraçar, hein mamãe Ei mamãe Te amo, quero agradecer, você que me fez crescer, hein mamãe Te amo, você é a canção que toca o meu coração e mesmo que pra longe eu vá Teu amor vai me abraçar, hein mamãe Te amo, quero agradecer, você que me fez crescer, hein mamãe Te amo, quero agradecer, você que me fez crescer, hein mamãe Te amo, quero agradecer, hein mamãe Te amo, quero agradecer, você que me fez crescer, hein mamãe Te amo, quero agradecer, você que me fez crescer, hein mamãe